Olha o facão do teu colega aí, 65 centímetros, exagero, deu trabalho devido ao tamanho, dava tempo, o bicho empenava, bota no fogo, desempenha, dá tempo de novo, muito trabalho, não vai fazer peça grande para o cardíaco, mas olha, faço 10,70 viu, ficou bom de cor, ficou bom viu. Ele vai gostar, grande, uma espada, falou.